Eu já passei por provações, pensei até em desistir Mas na visão, em meio à dor, o meu louvor me libertou Eu já passei por provações, pensei até em desistir Mas na visão, em meio à dor, o meu louvor me libertou Cante coral! Eu já passei por provações, pensei até em desistir Mas na visão, em meio à dor, o meu louvor me libertou Eu já passei por provações, pensei em parar em desistir Mas na visão, em meio à dor, o meu louvor me libertou Por isso eu canto, por isso eu canto, por isso a dor Eu grito bem alto, em meio à prova, em meio à dor Em meio à dor, o meu louvor me libertou Eu já passei por provações, pensei em parar em desistir Mas na prisão Jesus estava lá Em meio a cova ele estava lá O meu louvor me libertou Eu já passei com provações Eu pensei em parar Pensei em largar com tudo Mas Jesus derramou a sua graça E na prisão em meio a dor O meu louvor me libertou Por isso eu canto Por isso eu danço Por isso eu adoro Eu grito bem alto Em meio a prova Em meio a dor O meu melhor entregarei Então louve 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 Vamos louvar A lei Do rei Do rei Então louve Mesmo na provação Louve 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 Louve, 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 beijão Louve, louve Louve, louve, amém, amém Então louve, louve, louve coral atalaia Louve, louve o Madebe, louve igreja do Senhor Louve, louve, louve Vamos voar ao rei do rei Se Ele é fiel para você Vamos voar ao rei do rei Vamos voar ao rei do rei Envolve-nos, Jesus, nesta noite Envolve-nos, envolve-nos, envolve-nos Amém 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 Vem, Senhor, me envolver Em Teu amor Vem, Senhor, me envolver Vem, Senhor, me envolver Vem, Senhor, me envolver Seu desejo que há em Vem Seu desejo que há em Vem E hoje eu sei, e hoje eu sei E hoje eu sei Sei que posso me mostrar Purificar Eu sei estar em Ti Vem, Senhor, me envolver 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 Amém. 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 Me leva junto a Ti, ó Deus! Me leva junto a Ti, vai! Ao lugar secreto, perto que resta, pra te adorar?! Braccia adora, braccia adora Revolve-me, Senhor Revolve-me, Senhor Revolve-me, Senhor Revolve-me, Senhor Tem pessoa sendo curada nessa noite Tem pessoa sendo liberta nessa noite Enquanto você adora, Deus está curando Enquanto você adora, Deus está trabalhando Então adora, adora Tu és santo Tu és santo É o Senhor Deus Poderoso Digno 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 Tu és santo, Ele é, Ele é, Ele é, Ele é, Ele é É o Senhor, Deus poderoso Digno do meu louvor, digno do seu louvor Ele é, Ele é, Ele é, Ele é santo, Ele é santo, Ele é santo Tu és santo, Ele é, Ele é, Ele é É o Senhor, Deus poderoso Digno do meu louvor, digno do meu louvor Ele é, Ele é, Ele é, Ele é Tu és santo, Ele é, Santo Deus É o Senhor, Deus poderoso Digno do meu louvor, digno do meu louvor Ele é, Ele é, Ele é, Ele é Digno do meu louvor Tu és santo É pra Ele, é pra Ele É por Ele, é por Ele, é só Deus É o Senhor, Deus poderoso Digno do meu louvor, digno do meu louvor Amém Amém A paz do Senhor, povo de Deus Estamos aqui no 34º congresso da Uma Deb de Brasília Com Coral Atalaia E nesta noite eu quero fazer uma pergunta pra vocês E uma das perguntas é Pra vocês como é estar participando pela terceira vez Do Congresso da Almadebe E com esse tema Não me envergonho do Evangelho de Cristo Bom, primeiramente a paz do Senhor a todos Pra gente é uma honra muito grande A gente estar nesse Congresso Adorando ao Senhor Levando a mensagem do Senhor através do louvor A gente se sentiu muito honrado com o convite Que a liderança fez pra gente E a gente só podia fazer o melhor pra o Senhor Porque Ele merece toda a honra, toda a glória É muita oração, é buscando ao Senhor E o resultado disso a gente vê nesses dias de Congresso A glória de Deus sendo manifesto Sempre sendo batizada, muita alegria A presença de Deus é que nos enche de graça E a gente está muito feliz, né Coral? Com a graça que o Senhor derramou sobre nossas vidas A gente só tem a glorificar e honrar nosso Deus Por tudo que Ele fez Faço minhas palavras do Gustavo Pra mim é a terceira vez também Desde que entrei no Coral Tenho certeza que o coraçãozinho de todos ainda bate Assim como o meu Mas poder fazer a obra do Senhor junto com o Coral Na família, na família uma deve É uma honra, é uma bênção E saber que através do louvor do Coral Atalaia Vidas são alcançadas São resgatadas das garras de Satanás É uma bênção imensurável Louvamos muito a Deus por isso E agradecemos de verdade E pra finalizar Queremos ouvir uma palhinha com um hino que lembre o tema Não me envergonho do Evangelho de Cristo Senhor, Senhor, Senhor Senhor, não vou dividir Quem é a bala sem plantar? Três, quatro Senhor, não vou dividir A minha adoração Exclusivo é O meu coração Vivo só pra ti Não abro mão do céu Até diante da morte Prefiro ser fiel A minha adoração Em demais O meu coração A minha adoração O meu coração